Um foragido da justiça baiana, considerado pela polícia de alta periculosidade, ele foi preso na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri. A ação contou com polícias de Minas Gerais e da Bahia. O Fantônio Pesso está de volta aqui, ele tem informações sobre esse caso. Você sempre fala desse cinturão, né, Fantônio? Da integração entre as forças policiais de Minas, da Bahia e do Espírito Santo, né, Fantônio? E dando fruto aí, ó. Muito bem, Nicomécio. A gente sempre fala aqui do acordo da tríplice divisa Minas, Bahia e Espírito Santo. Funcionou agora Minas, Bahia, mais uma vez. A polícia militar de Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha, foi informada que havia possibilidade de ter um foragido da justiça de alta periculosidade e os militares montaram, então, uma ação e foram até o distrito de Umburaninha, na zona rural de Bertópolis e, ao se aproximar do imóvel, visualizaram o cidadão. Ele, ao perceber a aproximação das equipes, ele até tentou escapulir, mas foi cercado e, no primeiro contato, ele passou um nome falso. Mas a equipe da polícia militar de Bertópolis estava em contato direto com a agência de inteligência da polícia civil e da polícia militar do sul da Bahia e, aí, chegaram à conclusão do nome correto do cidadão. Ele falou, peraí, mas esse nome que você está passando não é esse. O seu nome correto não é esse? Aqui, eu estou conversando com o pessoal da Bahia. Aqui, o seu nome é esse. Inclusive, esse cidadão, Nicometes, é suspeito de envolvimento no homicídio de uma adolescente de 17 anos na cidade de Itanhém, na Bahia. O delegado que está à frente das investigações conversava o tempo todo para a identificação e, aí, hoje, com essa questão do avanço da tecnologia, né? Filma o cidadão na hora. É esse aqui mesmo, Daragada? É esse aí mesmo. Então, pronto. Identificado como cidadão de alta periculosidade, foi cumprido o mandato de prisão contra ele e, aí, ele, só para se ter uma ideia, ele é conhecido como uma das pessoas envolvidas num bando criminoso. A Alessandra Garcia deve conhecer muito esse pessoal lá, porque ela trabalhou lá na região. Bonde do maluco. Então, esse é o pessoal lá, o BDM, lá do sul da Bahia. Então, ele foi preso, recolhido e vai ser transferido, vai ser devolvido novamente à Bahia para que cumpra a prisão. E a polícia agora quer saber onde é que está o comparsa dele, que tem quatro mandados de prisão em aberto. Então, Nicomédius, funcionou esse acordo da tríplice divisa, no caso, aqui em Minas Bahia, Nicomédius.